Olá, meu nome é Paulo Costa, estou a fazer hoje uma receita de baguete, baguete típica francesa, uma baguete simples de trigo, que leva então, vou amassar aqui com 5 kg de farinha, leva mais ou menos 60% de água, são 3 litros, 1% de sal, 1% de açúcar e 1% de melhorante, 50 a 50 a 50, ok? E também para não fugir, 1% de fermento, neste caso vou meter este fermento. Música Música